Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no 41.1 de UHF, digital, HD, chegando em Salto, em Cardeal, Elias Fausto, Montemor, um pouco de Campinas, Itupéva, e a nossa imagem está chegando bem. Nem todo mundo tem a antena de UHF, por isso tem que procurar o Taíco Furnasieiro, que esteve aqui já também, e que faz esse tipo de instalação. E também, em função de que a gente está nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, você pode ver a qualquer momento aspectos da nossa programação. O endereço, TV Sol 48. Então nós temos uma programação que começa ao meio-dia, vai até 1h30 da tarde, com o Jornal da TV Sol, o Shop Sol, que divulga notícias do Brasil e do mundo, e que também divulga as boas entidades de Indaiatuba, como a PAI, como o Educandário, e as empresas que apoiam essa programação da TV Sol. Nós somos aqui uma fundação, uma entidade sem fins educativos. Você pode ver a qualquer momento acionando o endereço do TV Sol 48. E nós estamos aqui por falar nisso, em tecnologia, em comunicação, em som, em não sei o quê, desse ramo aí, nada mais, nada menos, com o Josomar Carlos Buzanelli. Quem não conhece esse cara, que participou já de tanta coisa, do começo da Rádio Jornal, tinha a empresa Company, que fez tanto serviço aí para a cidade, que atua na área filantrópica, que é guitarrista, que gosta de rock, que ajuda a volar. Enfim, nós vamos prozear um pouco com o Josomar Carlos Buzanelli. Tudo bem, Josomar? Pois é, tudo bom, tudo na paz. Saudade de você. Que legal. Saudade aqui da TV Sol. Isso aqui me traz boas recordações. É a minha casa. O senhor já mexeu bem aqui. Minha casa, que é o meu ambiente. Tem cara que vem aqui, né? Por exemplo, o Nardom Bill, né? Ronaldo Bill. O Ronaldo Bill, que é nosso técnico aqui. Ronaldo, você sabe mais do que... Foi eu que fiz o prédio, mas você sabe mais do que tem aqui dentro do que eu, pô. É verdade. Eu sou o presidente da fundação, mas você sabe mais do que eu que tenho aqui. Você sabe que... Não pergunte nada pra mim. Quando eu comecei a trabalhar na área técnica de operação de rádio, o meu professor foi o Ronaldo Bill. Ah, é? Ele é o eterno técnico da Rádio Fernão, né? É o eterno técnico. Esse cara é... E outra, você não sabe, ele é meu afilhado. Olha só. Meu afilhado de casamento. Olha só. Lá atrás. Olha só. Então, ele é um irmãozão, é um cara que dá suporte pro clube, deu suporte pra rádio, protejosa, pra tudo quanto é coisa, né, Jô? Tudo. Que cara fantástico, né? Mas, Jô, nós estávamos falando do Nardo, vamos falar do Cepo. Você tem uma história gigantesca que nós não vamos conseguir resumir isso aqui na meia hora, que nós não temos muito espaço aqui, né? Certo. Você é nascido aqui, né, Tuba? Eu sou. E é formado no quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Pucampi. Pela Pucampi. Isso. E por que que um jovem com 15, 16, 17, 18 anos, de repente enfia na cabeça que essa publicidade e propaganda é uma coisa legal? Então, o ramo de comunicação social, a atividade de comunicação social, a formação, ela é muito extensa. Dentro de comunicação social, você tem várias linhas e várias formações pra você seguir, como, por exemplo, jornalismo. Comunicação social é subdividida em várias formações, várias carreiras. Jornalismo, publicidade e propaganda, turismo e relações públicas. Essas são as quatro formações dentro da área de comunicação social. E eu optei por publicidade e propaganda, acabei fazendo mais dois anos, porque antigamente os dois primeiros anos eram básicos, você fazia dois anos. Depois, depois, depois você decidia, você era jornalista? Isso. E aí eu fiz mais dois anos de jornalismo e me formei em jornalista também. Ah, você é jornalista também. Exatamente. Mas você nunca atuou na área de jornalista, né? Como jornalista, né? Na época, na Rádio Jornal, eu fiz algum trabalho de jornalismo, mas como apresentador, não como captador de matéria. E você, o seu primeiro trabalho profissional foi na Rádio Jornal? Meu primeiro trabalho profissional foi no jornal Rukinho do Indaiatuba Clube. Um jornal do Indaiatuba Clube, que era um jornal que nós editávamos com as notícias em... Como é que chamava mesmo? Rukinho, de Ruk. Ah, de Ruk. Porque era verde. Ah, Rukinho. É, e a impressão era na cor verde. Ah, na cor, porque a cor do Indaiatuba Clube é verde. Exatamente. Era um jornal formato tabloid, tabloid germânico, e ele era impresso na cor verde, por causa da cor do Indaiatuba Clube. E você que editava esse jornal? Eu e o Jocinei Pérez. Ah, o Jocinei Pérez, amigão. Eu vou trazer o Jocinei aqui ainda aí. História também. Tem história, esse tem história. E aí nós começamos... O Jocinei é jornalista também, não, né? É publicitário. Publicitário. O Jocinei acho que trabalha no Banco do Brasil. Banco do Brasil, exatamente. E aí a gente se formou junto, a gente resolveu ir trabalhar junto nessa área e a gente começou a editar o jornal do Indaiatuba Clube. E você tinha quantos anos aí? Eu tinha 21, 22. 22 anos. Que legal. Logo aconteceram algumas coisas assim, como convites para trabalhar nessa área, mas como apresentador, enfim. E aí vem as outras histórias aí na sequência. E na Rádio Jornal você ficou quantos anos? Oito anos. Oito anos? O que você fez lá? Eu comecei como discotecário. Eu guardava os discos... Ah, no lugar certo. Em ordem alfabética. Organizava. Isso, na discoteca. Discotecário. Eu pegava e guardava os discos. Os discos eram separados em ordem alfabética ou por gênero musical, né? E eu fazia isso. Você não foi o que nós chamávamos antiga maneira? O que era disc jockey mesmo? Ah, isso foi depois, né? DJ. Não, mas antes do DJ, não tinha disc jockey? Como é que chamava o disc jockey? É o cara que põe o disco para rodar, era isso? Operador. O técnico de operação. O técnico de operação. O que o Nardo fazia também. O Nardo foi muitos anos técnico da Edil, né? O técnico da Edil Bonanchela. Muitos anos. Antes da programação, né? E depois aí o Pradinho, o Zé Prado, me chamou. Arquiteto. Exatamente. Me chamou para apresentar um programa de FM, que a Rádio Jornal FM tinha essa condição. Sim, ficou a primeira rádio em data da Rádio FM, né? Aí nós fomos apresentar um programa dominical da Rádio Jornal, que era uma perua de frequência modulada, que parava nos lugares, e a gente entrevistava as pessoas ao vivo e transmitia pela FM no domingo à tarde. E junto comigo trabalhou pessoas como Adriano Puccinelli, Atos Mazuni Júnior, Sérgio Tavares, Cassinho Sampaio. Que legal. Que turma bacana, hein? E tem uns que são companheiro de rock seu, o Atos até hoje. É, o Atinho. É o Atinho. Chama de Atinho? É companheiro de banda, inclusive, atual. Como é que chama a banda do 6? É Confraria das Drovnia. Confraria das Drovnia. Daqui a pouco nós vamos falar dessa história, isso é agora, estamos lá na Rádio Jornal ainda. Isso, isso, isso. E aí você ficou um tempo na Rádio Jornal e depois você montou a sua própria empresa? Fiquei um tempo na Rádio Jornal por oito anos, até 1988, mais ou menos, e 89. Em 89 eu trabalhava na Rádio Jornal e trabalhava no banco também. Eu tinha dois trabalhos. Você trabalha no banco? O Banco Nacional. O BCN. O BCN, exatamente. João Fiano, aquela turma toda. João Fiano foi banco nacional, né? A Banco Nacional. O Vanderlei Matius. O Vanderlei Matius. Nelson Klink. José Carlos Miller. José Carlos Miller. A pessoa incrível. Pois é, é incrível. Incrível José Carlos Miller. Ah, então você trabalhou em banco também. E aí você tinha, você trabalha na Rádio e tinha também, trabalha no banco. Trabalhava no banco. Eu já tinha formado na faculdade, aí eu fazia... E quando você começou com o seu negócio? Eu me lembro que você estava lá na Siqueira Campos. Em 1989, eu comecei uma loja de antena. Antena parabólica. A famosa, começou as parabólicas. Foi a primeira loja de antena parabólica de Indaiatuba. E aí a gente... Eu comecei a mexer com isso, depois logo veio as primeiras empresas a escrever por assinatura, alguns primeiros canais, Globosat, NetSat. E depois veio a DirecTV, aí eu comecei a mexer com isso. Isso me despertou sempre o interesse, porque eu sempre gostei de mexer com transmissão. Sempre fiz antenas, fabriquei antenas de rádio amador, de PX, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Então eu fazia... E aí, com o advento da parabólica, eu fui estudar um pouco, pesquisar, fui em algumas empresas, visitei algumas empresas e despertou interesse por isso, comecei a trabalhar com isso. E um dia apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso de extensão universitária na PUC. E eu fui para a PUC, em Campinas, para saber como era esse curso de extensão na área de tecnologia, misturado com o que envolvia publicidade e propaganda. Quando eu cheguei na faculdade, tinha um grupo de pessoas, de promotores da Telesp celular, oferecendo para fazer um plano piloto de telefonia celular. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque essa é uma história interessante. Eu me lembro o que ficou na minha memória, que você chegava na loja do Joso, ali na Siqueira Campos, por exemplo, você não saía de lá sem o seu problema resolvido. Ele trocava o seu celular, ele arrumava, ele ajeitava, ele dava orientação. É um espetáculo. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já para continuar esse papo muito legal com o Joso, para falar um pouco dessa parte dele, agora como empresário de comercialização de produtos para comunicação. Celular, por exemplo. Até já! Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. Ótica Carvalho. Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com barra Ótica Carvalho ponto oficial. Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Voltando agora com essa verdadeira enciclopédia, enciclopédia em Indaiatuba, inclusive, especialmente na área de comunicação. Mas, Josu, você estava contando a sua história aí e eu falei, Rua Siqueira Campos, a sua loja, era a Rua Bernardino de Campos, ali para baixo um pouco da Pertoledo, onde ele atendia tão bem a gente. Aí, você estava falando que estava lá na Pucamp, na PUC, e viu lá a questão do celular, né? Como é que foi esse negócio aí? Então, eu tinha já constituído uma empresa de telecomunicações na área de antenas. Na área de antenas. Em 1989. Você chegou até a fabricar antenas. Isso. E eu mexia com antena para a rádio amador, como eu informei. E aí, um dia eu fui ver um curso de extensão universitária na PUCAMP. Quando eu cheguei, tinha uma equipe de promotores da Telesp celular na porta. E eles estavam oferecendo para quem quisesse fazer uma experiência com um telefone celular, que era uma tecnologia nova, estava chegando, e eles precisavam de pessoas para fazerem teste piloto. Isso eu aceitava. Eu preenchi uma ficha e falei isso, isso aqui não vai acontecer nada, né? Isso foi mais ou menos em 94, é isso? Em 91. 91. É, final dos anos de 1991. Passou uns 60 dias, eles me convocaram, eu fui na sede da Telesp em Campinas, eles me disseram, ó, você foi convocado para fazer um teste piloto, telefonia celular aqui na região de Campinas. Nós convocamos algumas pessoas, e você precisa providenciar um aparelho. Aí eu perguntei, mas onde que eu vou comprar um aparelho celular? Aí a moça falou assim para mim, olha, aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil não tem, você vai precisar procurar. Mas aonde tem? Olha, se vira aí. Acho que se você passar a fronteira, se você passar a fronteira... Você vai acabar achando. Você vai achar. E foi o que eu fiz. Peguei e fui para o Paraguai, comprei um aparelho, voltei para cá, levei na sede da Telesp celular, e 90 dias depois o celular estava funcionando. Entendeu? 90 dias depois. Eu peguei o celular, a primeira ligação que eu fiz foi para a minha esposa. Falei, olha, eu estou falando do celular dentro do carro, andando aqui em Campinas, esse negócio funciona. É o bicho. Vamos nos escrever para ser um representante da Telesp celular em Dayatuba e foi o que a gente fez. Aí a gente se cadastrou na Telesp, juntou os documentos, vamos para São Paulo e fomos credenciados. Quando eu fui buscar o credenciamento na Telesp, eles me disseram assim, olha, o senhor precisa se preparar com a empresa, com fachada, identificação visual, funcionários, espaço para atendimento, porque nós vamos começar a convocar clientes para a telefonia celular em Campinas e região. Falei, ah, tá bom, quantos vão ser? Achei que ia a 100, 200, né? Nós vamos convocar na primeira, leva 25 mil linhas. E só para a Dayatuba vão ser 7 mil. 7 mil linhas. 7 mil linhas. Como que você resolve uma situação dessa do dia para a noite para 7 mil linhas para a Dayatuba? É claro que as pessoas iam comprar em outros lugares, iam para outras cidades. E naquele tempo tinha que desbloquear em Campinas? Como é que era o negócio, né? Então, o nosso credenciamento já dava a condição de entregar o aparelho desbloqueado funcionando. Os tijolos TAC da vida, que não tinha chip e tal, mas não existia produto no Brasil. Não tinha fábrica, não tinha montadora, não tinha... não tinha. Aí nós tivemos que ir buscar fora do Brasil e foi assim que estartou a telefonia celular por aqui, analógica ainda, e foi que alavancou toda essa mudança tecnológica que nós estamos vivendo hoje. E aí, durante anos, a gente prestou serviço para a Telesp, aí em 2004 veio a Joint Venture da Vivo, foi criado entre a Portugal Telecom e a Telefônica, as duas se juntaram, compraram... Porque daí houve a privatização da Telesp que virou Telefônica. Exatamente. A Telesp foi privatizada, porque a Telesp era a empresa federal, né? Exatamente. Eles fizeram a Joint Venture primeiro... Antigamente, era a companhia... a CTB, Companhia Telefônica Brasileira, era isso? Que fazia toda a telefonia no Brasil. É, a Companhia de Telefonia Nacional. Depois viraram empresas estaduais. Telesp, 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 no Rio de Janeiro, Telesp... Telemig... Telemig e tal. Exatamente. E depois foi privatizada quando a Telefônica ficou com tudo. É a Telefônica Espanhola. Isso. A Telefônica Espanhola e a Portugal Telecom se juntaram, formaram essa sociedade para comprar, a partir da privatização, todas as empresas estatais de telefonia. Sim. E aí, não só a Portugal Telecom, mas como outras empresas, como a TIM, Tele Italia Mobile... TIM quer dizer Tele Italia Mobile... Mobile. Que foi... é uma empresa italiana que veio e tinham operações no sul do Brasil. Telefônica Italia é mobile de mobilidade. De mobilidade, exatamente. E aí tinha a TES também, lembra da TES? Sim. A TES era uma empresa, acho que mexicana, se não me engano, e veio e começou a operar no Brasil e também, depois, com a privatização, comprou várias estatais no Brasil e se tornou a Claro. Se tornou a Claro. Exatamente. A Claro que até comprou a NET ultimamente. A Claro é daquele mexicano, do Slim? Do Slim, sim. A Claro, a NET e tem mais operações que não... A NET virou o Claro. É, exatamente. Que é o Slim, que é o big boss de tudo isso aí. Isso, é o grande trilionário mexicano, os homens mais ricos do mundo. Antes de falar um pouco mais da compra da sua empresa e tudo mais, você acha que com a privatização houve uma democratização do direito das pessoas a usar a telecomunicação a um preço justo ou ainda está muito caro, justo? Eu acho que a privatização é o caminho para você tirar a empresa estatal do fosso, da comodidade, do comodismo da empresa estatal. A empresa estatal, a tendência dela é sempre se acomodar e não investir. Não investir e tudo mais. Porque quando você privatiza, você criou a concorrência também. Quer dizer, a Vivo, por exemplo, não está sozinha. Ela tem a concorrência. O que acontece é que nós precisamos de mais empresas privadas. Precisamos abrir mais. Mas não está havendo uma concentração? Uma não está engolindo a outra? Por isso que eu estou dizendo para você que nós precisamos de mais empresas privadas. Nós precisamos, por exemplo... Mas o que está faltando? Nós temos uma agência reguladora disso, que é a Anatel. Sim. Você acha que a Anatel não devia criar mecanismos legais para permitir que entrem outras empresas? E ao contrário, isso está havendo uma concentração? Então, o CAD e mais algumas agências reguladoras, elas já fazem esse trabalho, né? É, porque o serviço da agência reguladora é criar concorrência para que você tenha um serviço mais barato. Está acontecendo isso ou não? Exatamente. Então, por que o CAD interfere sempre quando existe uma possibilidade de criação de um lobby ou de uma... De uma concentração. Concentração. Uma empresa está comprando a outra, né? Então, exatamente para não acontecer isso daí. Porque o que acontece? Eu tenho uma empresa de comunicação, você tem outra, ele tem outra. A gente se junta os três, a gente forma um lobby e faz o seguinte. Olha, um corporativismo, vamos manter o preço lá em cima e a qualidade... Então, me fala, faça um resumo. Você conhece a matéria. Hoje, quem concorre, por exemplo, a Quinda e a Tuba? Eu posso comprar celular de quem? Da Vivo, quem mais? Então, cobertura hoje, praticamente as operadoras estão com cobertura bastante, de área territorial bastante grande. Inclusive, as três estão muito próximas dessa cobertura, em termos de área geográfica. A TIM, a Claro e a Vivo. A TIM, a Claro e a Vivo. Então, hoje, se eu estou aqui em Daiatuba, eu posso comprar um celular da Vivo, da Claro ou da TIM? Ou da TIM. Elas estão bem próximas. A Vivo, nós estamos falando de telefonia móvel. Móvel, estou falando do celular. Telefonia móvel. A Vivo, por ela ter comprado a Telesp celular, ela herdou da Telesp uma área coberta, porque a Telesp, por ser uma empresa pública, qualquer político que pedisse uma torre, ela aí colocava. Então, quando a Telesp foi vendida, a Vivo herdou já uma área de cobertura, pelo menos no estado de São Paulo, muito maior. Entendeu? Então, tornou a Vivo a maior empresa com o maior número de assinantes hoje. Então, Josu, mas em função de a Vivo ter essa condição, por exemplo, eu vou daqui a Capivari, eu chego em Elias Fausto, se eu tenho um telefone TIM já não pega. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, você não acha que isso faz com que a Vivo mande no mercado e imponha o preço? Sim. Como é que você vê isso? Sim. A Vivo, na verdade, ela tem o mote dela de trabalhar, ela tem o formato dela, ela só, e como ela ainda tem alguns resquícios de empresa pública, ela tem, não podemos negar disso, porque grandes técnicos, grandes engenheiros, a empresa tudo bem que ela reduziu o quadro, mas ela manteve algumas situações de que ela manteve um certo conservadorismo em cima disso. É uma empresa um pouco engessada. O próprio formato espanhol já é um formato um pouco mais conservador, quando eles trouxeram isso através da telefônica. Mas a Vivo está entre nós e manda no mercado. É, ela tem o maior número de assinantes, então, tendo o maior número de assinantes... E o preço? Ela tem preço também ou o preço dela é um pouco mais salgado? Por que você me diz isso? Quando você investe muito em tecnologia, em cobertura, na compra da concessão do 5G, você tem condição de impor um preço diferenciado no mercado, diferenciado para cima. Para cima. Entendeu? Mas você acha que o que ela cobra, em função do que ela é, do serviço que ela oferece, é justo? Não é justo. Não é justo? Não é justo. Ela cobra um pouco... Nenhuma telefonia do Brasil presta um serviço condizente com o que ela cobra. O que ela cobra. É, nenhuma empresa telefonia. Então está faltando concorrência. Exatamente. A EITI quase entrou no Brasil há um ou dois anos aí. Talvez um lobby... Então, a EITI não é a maior operadora do mundo? Sim. Sim. E por que ela não está no Brasil, Júlio? Boa pergunta. Por que ela não está no Brasil? Explique quem é a EITI. As pessoas não sabem. É americano, né? A EITI é uma empresa de telefonia, que não só atua como telefonia, atua com outras situações, transmissão de link de internet, de rádio, de satélite. É uma empresa muito forte, gigantesca, que tem 100 anos nos Estados Unidos e que hoje domina a telefonia. No entanto que hoje a EITI praticamente não opera mais com cliente final. Ela está muito mais para a corporativista e está fornecendo tecnologia. Ela fornece tecnologia no atacado, vamos dizer. Corporativista não. Corporativo. 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 Mas ela trabalha, então, no atacado. Não trabalha mais com o varífero. É, exatamente. Mas se nós formos conversar com o Júlio aqui, nós vamos ficar três dias aqui sobre esses assuntos. Fale um pouquinho das suas experiências como representante vivo da Company Sat, da Company, que era a sua empresa, porque depois eu quero falar um pouco, Joso, da atuação dele na área da filantropia. Tá. Sendo bem rápido, Zé, então, eu, depois que a gente ficou por muitos anos, por 26 anos na área de telefonia e telecom, e eu mantenho paralelo uma outra empresa na área de projetos de áudio. Então, eu faço auditórios, eu faço home cinemas, faço sonorização de ambientes, e isso eu sempre, sempre toquei. Você nunca deixou de fazer isso aí? A Company Sat tinha uma loja na 15 de novembro, que era uma loja na área de áudio e vídeo. E as empresas de, as lojas de telefonia da Vivo era a Carlinha, minha esposa, que tocava. Ah, tá. Muito... Vocês eram os franqueados. É, com muita competência, ela que administrava, né? A Carlinha tocava. Muito bem. A administrativa. E depois disso, quando a gente ficou por vários anos, a Vivo queria concentrar as lojas na mão de alguns poucos representantes. Sim. Nós vimos que os investimentos exigidos pela operadora já não nos pertencia mais, e nós repassamos as lojas para uma outra operação. Mas o que você continua fazendo, e com muita competência hoje na questão de sonorização, na questão de comunicação e instalações residenciais? Hoje eu faço projeto de auditório, desde o... você pode me entregar uma sala crua, no reboco, ou na parede, eu faço acabamento. Faço acústica, faço piso, faço potrona, faço forração, faço projeção, faço áudio. Eu faço o projeto completo de uma sala de cinema ou... uma sala de cinema residencial ou de um auditório de uma empresa. A gente transforma esse espaço numa sala multimídia, vamos dizer assim. Que legal. No final, o Josu vai dar o telefone e tal, o contato dele, onde que você acha o Josu. Mas Josu, você tem uma atuação muito grande na questão da filantropia, especialmente na Avolac, na cidade, na PAI, que você tanto ajudou. E vocês até, com a banda de vocês aí, vivem fazendo shows em benefício da Avolac, que é uma entidade excelente de Indaiatuba, que faz um serviço maravilhoso. Conta um pouquinho dessas suas histórias, do que você já participou nesse aspecto aí. Eu fiquei 20 anos na banda Unha Encravada. Na Unha Encravada? Unha Encravada. Uma banda mais antiga em atividade hoje na região. E está em atividade ainda? A banda tem 32 anos. Unha Encravada? 33 anos. Quem começou a Unha Encravada? Eu, o Otos Mazuni Jr., o César Sibim e o Guilherme Sibim, filhos do falecido dentista Guilherme Sibim. Dentista Guilherme Sibim. Exatamente. Nós começamos... Ah, então os dois, Sibim, o Otos e você. É, começamos. Numa noite lá na Rádio Jornal, inclusive. E eu toquei 20 anos com eles, depois eles seguiram o caminho, eu fui para fazer... Eu queria tocar numa banda que tocasse exclusivamente com fins filantrópicos, ou seja, sem fins lucrativos. Ah, sem fins lucrativos. E aí eu encontrei uma banda chamada Confraria das Drovnias, que só faz isso. Eu não entendi o nome. Confraria das... Confraria das Drovnias. O que é Drovnias? As Drovnias é um brinde, é uma adaptação de uma expressão de um brinde russo, como Tears, Pros... Ah, como é Tears, Drosso. As Drovnias. Ah, é. Entendeu? Ah, é. É uma adaptação de um brinde em russo. É coisa de comunista. Exato. Isso é boa, hein? Te peguei agora, hein? Exatamente. E aí a banda só faz eventos filantrópicos. Ah, é. E quem está na banda hoje? Quem são os bacanas? O Otimo Azone, meu irmão de 100. Sempre. O doutor Edinaldo Bastos. O Edinaldo, outro médico, gentilíssima. O Celso Coll. Celso Coll. Celso Coll, empresário na área de irrigação. É. Super competente. Asperjato. É, Asperjato. Asperjato. Eu que trouxe Asperjato pra cá. Ivan, o nosso Ivan Ortiz, que é um trompetista lá da escola de músicos, lá com o pessoal do maestro Luciano, né? Pessoal da escola de música. E agora uma garota que é a Aline, que acabou de entrar com a gente aí. E nós fazemos shows do Beneficentes. Especialmente pra Volac. Pra Volac. E há seis anos atrás, numa conversa com a Esther Jolie, a Esther nos convidou pra fazer um evento pra comemorar os 20 anos da Volac. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, criamos o Rock in Heart, que já tá, vai pra sétima edição, ano passado foi virtual. Rock in Heart. Rock in Heart. Heart de coração. Coração. Rock no coração. É, Rock no coração. Rock no coração. Exatamente. E aí, há sete anos atrás, a gente começou, fez a primeira edição e começamos fazendo o trabalho filantrópico através do Rock in Heart, pra angariar fundos, pra ajudar a Volac, que é uma instituição que tanto precisa do nosso apoio aqui em Dayatuba, que atende pessoas e famílias com diagnóstico de câncer. É muito legal. É, principalmente mulheres. O Josu, dê uma encerrada aí, olha pra câmera lá e deixa uma mensagem final aí e fale onde que você pode ser encontrada pra fazer um bom serviço, se o cara quer um cineminha em casa, se o cara quer um auditóriozinho na sua casa. Onde é que acha você? Bom, Zé, eu gostaria de agradecer muito você, agradecer toda a direção da TV Sol. Foi uma oportunidade muito boa de estar aqui falando um pouquinho da minha história, da minha vida. Eu trabalho hoje atualmente na área de projetos, projetos de áudio pra cinemas residenciais, pra auditórios e empresas, pra sonorização em geral de espaços gourmet, de salas de TV, enfim. Você pode me encontrar no 19 99772 7076, repetindo 19 99772 7076. E dizer que o mundo e a vida não tem solução, não tem saída sem beneficência. É isso. Que legal. Muito obrigado. Esse foi o Josomar Carlos Buzanelli. O Joso, que todo mundo conhece na cidade, desde lá da Rádio Jornal, do Tejosa, de tudo quanto é aqui, da própria TV Sol, do Indaiatuba Club, quando ele fazia um tabloide, enfim, com tantas histórias bacanas e história de gente responsável que é formada em comunicação e até hoje trabalha com comunicação, é apaixonado por comunicação. Eu quero dar os meus cumprimentos e dizer, Joso, você encerrou com chave de ouro, dizendo que a benemerência, estender a mão pra aquele que mais precisa mais, aqueles que mais precisam, faz parte da nossa obrigação aqui na Terra. Meus parabéns, você enriqueceu a nossa bancada do Papo Bolsonaro. Muito obrigado. Obrigado, Zé. É um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado. E acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.